OI NOS AQUI OI NOS AQUI OI NOS AQUI Hollywood é um sonho de cenário Vi um pau de arara milionário E eu que nem sonhava conhecer o tal Recife Pobre saltimbanto trabalhando Hoje sou mocinho, sou vizinho do xerife OI NOS AQUI OI NOS AQUI OI NOS AQUI OI NOS AQUI Tem de tudo nessa Hollywood Vi um índio cheio de saúde OI NOS AQUI OI NOS AQUI Rau do Yudu Caruaru Auna si Piripiri OI NOS AQUI 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 Camelos malucos e engraçates Aproveita enquanto o sonho é grátis OI NOS AQUI E negar que é bom dançar, que a vida é bela, neste fabuloso Xanadu Eu só tenho medo de amanhã cair da tela e acordar em Nova Iguaçu Oi, nós aqui! Oi, nós aqui! How do you do? Baraboyou! Ionabai! O Paraguai! Hollywood! Hollywood! Oi, nós aqui! Vi! O Paraguai!